Memórias Póstumas de Brascubas, nós estamos no capítulo 128, intitulado Na Câmara. Repare que aqui nós estamos no ano de 1852, só pra gente ter isso em mente se a gente precisar. E notai bem que eu vi a gravura turca dois anos depois das palavras de Damasceno. Então, se nós estávamos falando, lembre-se, do surto de febre amarela, evento muito importante, como a gente viu no 126, correto? Se esse surto aconteceu, o primeiro surto aconteceu em 49, 50, dois anos depois nós estamos em 52. Então ele viu a gravura turca dois anos depois das palavras do Damasceno. E via na Câmara dos Deputados em meio de grande burburinho, enquanto um deputado discutia um parecer da Comissão do Orçamento, sendo eu também deputado. Para quem há lido este livro é excusado em encarecer a minha satisfação, e para os outros é igualmente excusado. Então se você leu esse livro, você sabe o quão satisfeito eu estava. Se você não leu também não tem por que eu explicar pra você. Era deputado e via gravura turca recostado na minha cadeira, entre um colega que contava uma anedota e outro que tirava lápis nas costas de uma sobrecarta o perfil do orador. Bom, eu acho que não mudou muito em relação aos nossos políticos, né? Hoje em dia, é claro, devem estar todos eles no Face, Insta e TikTok, né? Mas pelo menos este político aqui, poxa vida, a qualidade era melhor dos nossos políticos. O cara estava desenhando, né? Estava lá o orador, ele não estava prestando atenção ao que o orador estava falando, mas estava tirando o perfil dele a lápis. O orador era o Lobo Neves. A onda da vida trouxe-nos à mesma praia, como duas botelhas, duas garrafas, de náufragos. Ele, contendo o seu ressentimento, eu devendo conter o meu remorso. Perceba aqui que conter não é controlar, refrear. Como que eu sei disso? Primeiro, porque o verbo conter tem mais significados e um significado bem importante para conter é ter dentro de si. E outro, lembre-se que os dois são duas botelhas de náufragos. Daí na mesma frase, sem ponto. Ele, contendo o seu ressentimento, ou seja, tendo dentro de si o seu ressentimento, e eu devendo conter o meu remorso. Remorso, é claro, porque... Bom, eu fiquei com a mulher dele, né? E emprego esta forma suspensiva, dubitativa ou condicional para o fim de dizer que efetivamente não continha nada, a não ser a ambição de ser ministro, né? Suspensiva, devendo conter, condicional... O certo era que eu contivesse, né? Mas não continha nada. Ele só tinha essa ambição. Eu vou deixar o meu remorso. 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 Obrigado.